Então pessoal, vou tentar ensinar aqui a vocês uma função no simulador que talvez muita gente não saiba Que é uma função que pode ajudar nas travadinhas, nos stutters Que é aquelas micro travadinhas enquanto você está voando Ou então quando está carregando um cenário, trava muito Você pode reduzir bastante isso Normalmente essas travadinhas é devido à internet E como todo mundo sabe, esse simulador ele carrega via streaming os dados do satélite lá da Bing Do servidor da Bing Então dá pra você pré-carregar esses mapas que você vai sobrevoar ou algum lugar que você queira ver Antecipadamente, dá pra você fazer isso Eu vou tentar ensinar aqui como é que faz isso Aqui no menu principal você vai em opções Vai na aba geral Aqui você vai na opção dados E aqui embaixo você tem a opção configurações de cache contínuo Essa primeira configuração de cache contínuo aqui é o cache streaming O que é isso? É durante o voo, durante você estar voando ele vai carregando E vai jogando nessa pasta aqui que você especifica No meu caso aqui Eu coloquei na unidade de cache temp Aí o que acontece? O que eu vou ensinar a vocês não é bem isso aqui Eu só estou explicando O que eu vou ensinar é isso aqui, o cache manual Você vai na opção visualização Do cache manual Pronto Ele começa aqui atualizando o cache manual Por quê? Porque eu já tenho no meu HD Alguns caches manual que eu já fiz Pronto, carregou Eu escolhi o tamanho de 20 GB Ou seja, eu tenho 20 GB para o cache manual Aqui embaixo são as regiões de cache Essas duas cidades aqui Foi as duas regiões que eu carreguei o cache Antes, pré-voo no caso O que é que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e colocar a região nova em cache Clica nessa opção aqui embaixo Daí ele aparece esse mapa Para você ir para a região que você quer Você tem essa barra de pesquisa aqui Aqui o jeito mais fácil que eu achei Foi você ir no Bing E aí você vai lá no Bing Escolhe a cidade que você quer lá E copia as coordenadas geográficas daquele local que você quer No momento Você pode colocar do aeroporto Ou de uma cidade que você quer ir e tal Mas você tem que colocar uma coordenada geográfica Para você ter uma base Eu vou colocar aqui Da cidade que eu quero ir agora É Paulo Afonso na Bahia essa cidade Eu quero carregar o cache dela Eu colo lá as coordenadas geográficas E clico aqui embaixo Em personalizar Aí você clica nele E aqui, nesse momento O simulador está carregando o mapa Da região que eu setei aqui Pode perceber que está tudo borrado ainda Ele está carregando Ele está fazendo um pré-carregamento Pronto pessoal, carregou Agora tem esse detalhe Aqui do lado direito Vocês podem perceber que tem três quadrados Representando a qualidade da imagem que você quer guardar Do cache Da imagem em cache que você quer guardar Ou seja Nós temos a qualidade baixa Média e alta O que são elas? Se você dar um zoom alto E afastar o zoom Essa qualidade aqui Ela pode perceber Que ela vai diminuindo Agora foi para médio Estava em alta Agora foi para médio E agora foi para baixo Qual é o meu entendimento sobre isso? Se você pretende fazer um voo VFR Por exemplo Você vai querer visualizar tudo aqui embaixo Vai voar abaixo Quero visualizar tudo em detalhe O ideal é você guardar o cache Em alta qualidade Se por acaso você só vai passar nessa região aqui Você só vai passar Tipo você está em voo de cruzeiro Lá no alto Você vai passar por aqui Você não precisa guardar essa região Numa qualidade máxima Até porque o avião vai estar muito lá em cima E você não vai conseguir enxergar direito Você de todo jeito guardando no máximo Você vai ver borrado Mas o que eu quero mostrar aqui É que existem essas três opções E como é que você faz? Eu quero Um exemplo Eu quero gravar essa região aqui Eu quero voar nessa região aqui agora Eu quero fazer um voo visual Eu quero essa região aqui Só essa cidade O que é que eu faço? Aqui do lado direito Para se deslocar o botão esquerdo do mouse E para pintar o botão direito Sim, tem que pintar Qual a área? Eu quero salvar na qualidade alta Por isso que eu dei esse zoom aqui Vocês podem perceber Que os quadradinhos ficam menores Aqui é na média Os quadradinhos como ficam maiores Tá vendo? Eu vou aproximar aqui Eu quero nessa qualidade alta O que é que eu faço? Eu seguro o botão direito do mouse E arrasto Selecionando a região que eu quero baixar Aí eu arrasto e solto Ou seja O que foi que ele fez? Essa parte que está com a pintura mais escura É a parte que o simulador vai baixar em alta qualidade Essa mais escura Essa um pouco mais clara aqui Que é uma região um pouco mais distante Você vai voar essa área aqui E essas áreas aqui vão ficar muito longe Ou seja Você não precisa ter um cache muito grande Das áreas ao redor Essa parte aqui É a parte que vai qualidade média E essa aqui vai ser a qualidade baixa Que vai estar bem distante Aí o que é que você faz? Normalmente a gente não vai voar só isso aqui Aí vai Arrasta Arrasta Eu quero essa aqui Só que eu quero qualidade alta Aproxima E seleciona Aí eu seleciono aqui Eu quero que salve essa Aqui em qualidade alta Essa E aí você vai selecionando As áreas que você quer Por exemplo Eu quero fazer um voo de Aracaju Para Paulo Afonso Um exemplo Eu posso dar um zoom alto aqui E durante todo o percurso Que eu querer fazer No momento Eu vou passar por aqui Vou passar por aqui Vou passar por aqui Você pode ir salvando o cache Entendeu? Por onde você vai passar É uma boa também Eu só estou salvando as cidades Porque é onde acontece mais micro travadinhas Porque é justamente Nos locais que você precisa carregar o cache em alta qualidade Para você ter um bom visual Eu vou redefinir aqui Ele vai limpar toda a área que eu selecionei E eu vou selecionar somente essa área aqui Só para a questão de ver aqui no tutorial Selecionei a área O que é que eu vou fazer agora? Eu vou renomear essa área Eu vou colocar aqui Paulo Afonso Um exemplo Paulo Afonso Que é a cidade que eu estou fazendo Fica na Bahia E depois que eu selecionar o que eu quiser Eu venho aqui em terminar e baixar Pronto Aqui ele vai começar Está baixando Aí Paulo Afonso Que foi a cidade lá O cache que eu criei lá E aqui ele vai começar Está em 0% E daí ele vai Depende muito da sua conexão de internet Aqui eu tenho conexão de internet boa Baixa rapidinho Mas por exemplo Aqui eu selecionei uma área muito pequena Mas por exemplo Se você selecionar uma área muito grande O cache vai ser bem maior É claro Aí pode demorar um pouco mais Vale muito a pena fazer isso Porque Eu percebi que diminui muito Os stutterings Você praticamente não tem stutterings É claro Se o seu problema for internet Se o seu problema for hardware O stuttering vai continuar Mas se o problema for cache de internet E tal Carregamento de cenário Pode ter certeza que Esse problema de cache vai acabar Porque você salvando o cache Antes Quando você for lá Já vai estar tudo carregado Em vez de pegar da nuvem Ele vai pegar do seu HD Lá e vai jogar Muito mais rápido Aqui ó Todas as áreas Que você já tem em cache O simulador vai lidar Com essas áreas brancas Aqui foi anteriormente Eu salvei toda essa área Aqui em cache já Então Eu acho que é só isso mesmo É bem simples e rápido Aqui ó Foi a área que eu salvei Se vocês botarem o cursor do mouse Em cima do local Ele Começa a piscar Da forma Selecionando né Pra dizer que é aquele local Que tá em cache né E Por acaso Vocês quiserem excluir Um local de cache Por exemplo É só você marcar O que você quer excluir Você marca aqui a caixinha E vai excluir seleção Muito fácil Depois que excluir É Vai liberar espaço No Na aqui ó Na Depois que excluir Vai liberar mais espaços De limite Pronto É só ir excluir E ele exclui o cache Que você Já tinha feito É só marcar aqui ó E excluir Não É só selecionar a área Que você quer excluir Clicar no botão excluir E depois Esperar Carregar aqui ó Por exemplo Eu não vou mais Voar por ali Agora tal Já fiz Já vi como tá E eu excluir agora Então Eu não ia mais pra lá É assim que você Faz né Pra quem tem pouco HD Por exemplo Eu tô usando O simulador No SSD 240 GB É muito limitado Aí eu preciso Sempre Sempre tá Voando e apagando né Depois que você Não vai voar mais Você vai e apaga Enquanto é isso Eu acho que o vídeo É isso mesmo Eu acho que já dá Pra ter uma noção Do que fazer O segredo maior aqui É você pegar as coordenadas Prontas Do local Que você quer carregar Pra ir em cima Você só dá um CTRL C Lá no Bing Maps Ou no Google Maps Lá do local Que você quer Dá um CTRL V Aqui E pesquisa A coordenada geográfica É desse jeito É só clicar aqui ó Na personalizada E ele vai pro local Que você quer Então é isso Eu espero que tenha ajudado Aí algumas pessoas Que tem esse problema De internet De streaming E as vezes o streaming Não é tão bom Baixa antes o cenário E é só voar depois Não tem segredo Valeu